Música 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 Amém. 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 O quê, o quê? I know my redeemer, my redeemer, he will not be, he cannot protect me I am a full office, I know you love me so much, Jesus loves me so much Why, 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 I don't know why you love me so much Moscow Why, 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 why I don't know why you love me so much Quando eu continuo fechando o neues Quando eu visito na minha quinze horas Quando estou assistindo onde eu sou mais RESER ano o meu nome When I walk through the valley, valley Oh, shadow of death I feel no evil Now he's with me I am more than comfort I know you love me so much Jesus loves me so much Why, 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 why I don't know why you love me so much Why, 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 why I don't know why you love me so much I know you love me so much Jesus loves me so much Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer 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 O digonje mwerembaga, diga abuna e gobe O digonje bebe, bebe Bnei em gokajuda jiwe me chiobire jisosu We larego ikanjo O kwadili em gokajuda jiwe me chiobire jisosu We larego ikanjo Aquele goje ame, onde o soru ya maka e kwezumba Kwa mi goje ame, onde o soru ya maka e kwezumba Ipazo kasimpa, eze a kiko mwane, ezo no mwane menchon Ipazo kasimpa, eze a kiko mwane, ezo no mwane menchon Ego, 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 ego bumboro bunjoni me, ambego Ego, ego, ego bumboro bunjoni me, ambego Ego, 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 e Ego, Idi Quemu Ego, Ego, Bumboro Bunjonine Ambego Ego, Ego, Bumboro Bunjonine Ambego Ego Idu Afon, Aku Exumpa Omereny Nenya Diminu Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe rejimene, mãe bebe, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Mãe bebe, me vejo a fã, a kô e zumbã, mãe bebe. Música 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 Meyengkigole joji dika unya porafu Dukusigi latulo, oge mege ma Meyengkigole joji dika unya porafu Dukusigi latulo, oge mege ma Mewanyi la pwiko bea kutara jizos Dukusigi latulo, oge mege ma Onye meyengkigole joji dika unya porafu Dukusigi latulo, oge mege ma 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 Nesuина, oge mege ma Onye me laba, onye me laba, onye me latulo eme kwa lozo Onye me laba, onye me laba, onye me latulo eme kwa lozo Sakyos mareru, meru ya wemwezi, pale yogo no rono bute jiso Kuriwe tezi sacha, kakyo sitie marajirike ya choa Iyuhunya na pojizo, suko we na tezi sacha Pejizo zleliranya, nasika motri, imaliranya nosisi ya mosi Sakyosupia, kakyo gesa puterugo, na puterugo no kiyogi sacha Onye me laba, onye me laba, onye me latulo eme kwa lozo Onye me laba, onye me laba, onye me latulo eme kwa lozo Uwe wame fule charanya, uwe burako naya Burako ke nwerama, jewe obodo dianya Porwe obodo dianya, neporindu ni menjo Mwiri chabu ke buru ibu, iye mbu ya ebigo siya Mwame fiti ebe kwa kano biya si Ndoro ke buru ibu, bumbi na mungorolo Ndoro ke buru ibu, bumbi na mungorolo eme kwa lozo Mwiri chabu ke buru ibu, bumbi na mungorolo eme kwa lozo Onye me laba, onye me laba, onye me latulo eme kwa lozo Onye me laba, onye me laba, onye me latulo eme kwa lozo Mbena yale puranya, uwapu e jibububu, uji roso Wewe rongu, sutu yome ulana Porongyoru ya sihatinye uwe kachama Unyeyobu moneze, ogememe rugo enye Onye melaba, onye melaba 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL